A ideia da revista, ela partiu do diretor, do Sanches, de fazer justamente uma revista para valorizar o trabalho da faculdade, assim, os trabalhos que saem publicados em outros jornais, ou enfim, os próprios trabalhos realizados aqui dentro dos alunos. Então, uma forma de fazer essa grande coletânea das informações e criar uma valorização, assim, tanto para os formandos terem um projeto publicado, sair da faculdade com um projeto publicado, quanto para os calouros chegarem e verem o que esperam eles, né? Assim, então a ideia foi... e aí ele chamou a gente para participar da concepção gráfica da revista e participar um pouco dessa questão de selecionar os projetos, enfim, de dar forma a todo o material. A proposta editorial dessa, essa revista número 2, é um pouco diferente da anterior. Nessa, a gente está procurando valorizar a produção de graduação para servir de estímulo pedagógico para os calouros e, principalmente, para aqueles que se formam, receberem, terem como portfólio os trabalhos, os melhores trabalhos são publicados. também a gente está usando como uma maneira de documentar o que se fala da faculdade na mídia impressa. Então, a gente tem várias notícias de jornais, da própria SECOM, de revistas de arquitetura, que a gente colecionou para mostrar que a FAO é bastante noticiada e que a nossa produção é muito rica e que a gente gostaria que ex-alunos, ao se lembrarem da FAO, através dessa revista, pudessem voltar aqui para conversar com a gente, seguir um pouco do que a gente gostaria de cultivar, que se chama de alma mater, para esses ex-alunos. A ideia dos calouros é justamente mostrar para os calouros o que é produzido na faculdade. Então, quando você mostra também os projetos dos formandos, você diz para os calouros assim, é isso que te espera, um dia você vai estar fazendo isso, né? Então, é uma forma de incentivar também os calouros que estão entrando e para eles perceberem que o trabalho deles vai ser reconhecido no final, entende?